Esse meu mano dizia menor, esse meu mano dizia menor Mais revoltado que nunca, mais revoltado que nunca Quem tá ligado, tá ligado, quem tá ligado, tá ligado Se essa buceta falasse eu ficaria fudido Se essa buceta falasse eu ficaria fudido Ia falar pra geral e ela fudou comigo Ia falar pra geral e ela fudou comigo Ia falar pra geral e ela fudou comigo Mas eu tô de conjunto da BMW, colocada na cinta, a mulher não resiste Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime Eu pixadão como sebo Eu pixadão como sebo Eu pixadão como sebo Eu pixadão como sebo Mas tu tem que tomar cuidado, hoje eu tô embasadinho Tu tem que tomar cuidado, hoje o pai tá facinho Tem que tomar cuidado, hoje o pai tá facinho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado